Meus queridos amigos e amigas de Conselheiro Pena, essa bela e querida cidade de Minas Gerais. Sou Gilberto Carvalho, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e venho hoje pedir o seu voto para o nosso Vavá, 13, prefeito de Conselheiro Pena. O Vavá é do Partido dos Trabalhadores, assim como a professora Rita, que é a nossa candidata a vice. Eles são do Partido dos Trabalhadores, o Partido do Lula, o Partido da Dilma, o partido que está mudando a cara do Brasil. Esse partido que é muito atacado por muita gente, mas que na verdade é atacado porque cuida dos pobres, faz o que nunca ninguém fez no nosso país, que é cuidar daqueles que mais precisam. Vamos fazer, Conselheiro Pena, entrar nessa mesma linha que está o Brasil, de crescimento, com distribuição de renda, de seriedade, de compromisso com os que mais precisam. No dia 7 agora é o dia da vitória, é o dia da gente acordar de manhã com entusiasmo, com alegria, irmos para a UNA, Carvalho 13 e convencer os nossos amigos a votar no Vavá e na professora Rita, porque é a melhor forma de a gente ajudar a nossa cidade a ser uma cidade que merece ser feliz, uma cidade que precisa de mais infraestrutura, mais cuidado na educação, na saúde, as estradas vicinais, enfim, tudo aquilo que um prefeito sério pode fazer e vai fazer, porque vai ter o nosso apoio aqui em Brasília. Vai contar com o apoio da presidenta Dilma, vai contar com o apoio desse que vos fala. A minha secretaria-geral vai estar aberta para o Vavá, para a gente ir junto, andando nessa esplanada dos ministérios, conseguindo recursos para que ele seja o melhor prefeito que a cidade já teve. Então não perca essa oportunidade. Vote no Vavá, 13, prefeito de Conselheiro Pena.